A Parábola dos Operários e a Recompensa Divina Chama os Operários e paga-lhes o jornal, a começar dos últimos até os primeiros. Mateus 28 A vinha do Senhor são as nossas almas e Jesus Cristo, que é o Grande Pai de Família, nos chama em qualquer hora do dia e da maneira mais variada para as cultivarmos. Irmão meu, examina-te sobre como até agora respondeste à voz de Deus. Se achares que foste negligente, recupere os anos perdidos, trabalhando com o selo dobrado, pensando que Deus mede a recompensa de seus servos, não tanto pelo tempo durante o qual, mas pelo modo como foi servido. O reino dos céus, diz Jesus Cristo, é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu a contratar operários para a sua vinha. E feito com eles o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu que estavam outros na praça, ociosos, e disse-lhes, E de vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu novamente perto da sexta e da nona hora e fez o mesmo. E quase a um décima hora saiu ainda, e achou outros que lá estavam, e disse-lhes, Por que estáis aqui todo dia, ociosos? Eles responderam, porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse, E de vós também para a minha vinha. E te et vós em vinha, meia. Consideremos a significação desta parábola. A vinha do Senhor são as nossas almas. Jesus Cristo, o Pai de família, depois de as ter resgatado da escravidão do demônio com o preço de seu divino sangue, Nolas deu com o fim de as cultivarmos por meio das boas obras, para poderem um dia ser admitidas na glória eterna, a qual continuamente nos convida. Voca a nós, único é Deus, de São Gregório. O Senhor nos chama da maneira mais variada. Chama-nos pelas prosperidades e pelas adversidades. Chama-nos por meio dos anjos da guarda e por meio dos seus ministros. E chama-nos ainda hoje pela presente meditação. Ousa estranha, porém. Deus nada tem poupado e nada poupa para a salvação das nossas almas. E os cristãos que creem tudo isso pela fé, vivem como se não cressem. Mas põem toda a sua atenção nos negócios da terra e na alma nem sequer pensam como se o negócio da salvação da alma não fosse o mais importante de todos. Não, infelizes, bem reconhecerão a sua loucura quando não houver mais tempo para arremetiar. Perdida a alma uma vez, perdeu-se para sempre. No fim da tarde, e assim continua o evangelho, o Senhor da vinha disse ao seu mordomo, chama os operários e paga-lhes o jornal a começar dos últimos até os primeiros. E assim se fez, sendo preferidos os operários que vieram em último lugar aos que vieram primeiro e trabalhar mais tempo. Com isso, o Senhor nos quer dar a entender que na recompensa a dar a seus servos não olha para o tempo ou anos, mas tão somente para a dirigência com que o serviram. Daí é que frequentes vezes os que foram os primeiros no serviço de Deus ficam sendo os últimos e que os últimos ficam sendo os primeiros. Animemo-nos, meu irmão, e se no passado temos sido negligentes no cultivo da vinha que o Senhor nos confiou, redimamos o tempo perdido servindo a Deus com dobrado fervor. Tempos redimentes, exorta do São Paulo, hoiam dias mal e sond, recobrando o tempo porque os dias são maus. imitemos este apóstolo que, com observação Jerônimo, embora fosse o último no apostolado, foi, contudo, o primeiro em merecimento porque trabalhou mais do que os outros. queridos. Ó, meu Redentor, não quero mais perder o tempo que me concedeis em vossa misericórdia. Quero empregar-vos a chorar as ofensas que vos fiz e a servir-vos com dobrado fervor a fim de vos desagravar de minhas ingratidões. Jesus, meu, perdoai-me, já que estou resolvido a vos amar de hoje em diante sobre todas as coisas e a perder antes tudo mesmo a vida do que a vossa amizade. Ajudai-me, Senhor, para que esta minha resolução não tenha sorte dos meus propósitos anteriores que não foram senão pérfidas traições. Deixai-me antes morrer do que tornar a ofender-vos e perder o vosso amor. E vós, ó Eterno Pai, ouvi clemente as minhas preces a fim de que, sendo justamente punido por meus pecados, deles me livreis piedoso para a glória do vosso nome. Vazeio pelo amor de Jesus Cristo vosso Filho e de minha amada Mãe Maria. Assim seja. Amém. Vizão Pai, 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 Vão 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 Pai Vão Pai, Vão Pai Vão Pai, Vão Pai Vão Pai, Vão Pai 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 Vão Pai, Vão Pai Vão Pai Vão Pai